E aí, galerinha, aqui eu falo que é o Kodoro Hidoclipo e vamos um vídeo para vocês. Resolvi trazer esse jogo, ele está para ser antecipado, tá galerinha, então, vamos ver de qual é que é do jogo, tá, antelinhamento em, acho que é meio desnecessário, é, deixa tudo no alto, em Full HD, é, ele tem suporte para trocar, tá galerinha, então, deep bonus, bom, mais aqui, tá, tem muito jogador, eu vou, já saio, Ok, propriedade, nome da cidade, região, aqui temos o estilo de cabelo, Minha amiga, você não tem muito, Esse cabelo é meio feio, hein, Então, temos o olho aqui, Assim é mais legal, mais debauchado, Então, temos masculino e tem feminino, Ahn, cor de pele, Deixa assim mesmo, Ahn, Beleza, Beleza, ahn, o que mais? Tá, infância, Ahn, Consultor, colecionador, Savons, Sovente, Explorador, Normal Ventureira, Ok, Ok, A, The mulha, Um, Ahn, Compte, Pra槺 de, verwenda, Um, Upcode, No, Um, uous… V Imo, E, Um E. E. Bom... Começamos... Começamos... Ok... Hum... Bem-vindo, que são movimentos... Ok... Esse jogo, então, ele é de mundo aberto... Vai ser de mundo aberto, não é? Ele ainda está em produção... A gente vai ter... Vai ter fome... Vai sentir cansaço... A gente vai poder craftar... A gente vai poder construir... É um jogo que dá para jogar... Com os amigos... Ou com os filhos... Ou com os... Com quem... Deseja jogar... Não dá para mexer... Não... A gente tem uma barrinha de sangue ali... A gente tem uma barrinha de... Tem uma barrinha ali de vigor... Que é para a gente... Nosso fôlego... Tá... Beleza... Estamos pegando bastante semente... Tá... Isso... Gasta a vigor... Tá... A câmera... Parece que não se move... Né... Então... Está só em uma posição... Isso... Ok... Precisamos chegar ao caça... Precisamos chegar ao caça... Beleza... 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 De início... Eu já falo para vocês... Que o gráfico está bonito... Ah... É para empilhar... Hum... Tá... Então... Quando tem essa engrenagem aqui... É para a gente... A gente não fica... Cortando ela... A gente vai tentar... Beleza... É... Como eu estava dizendo... O gráfico está bonito... A música também está bem bacaninha... Tá... Mas... É aquilo que... Que a gente sabe... Né... O jogo pré-lançamento... Vai ter bugs... Vai travar... Vai ficar oscilando... Ok... A gente ganha... Como todo jogo de mundo aberto... A gente ganha pontos de exploração... Né... Quanto mais você descobrir... E abrir o mapa... Você vai ganhar... Experiência... Também não é... Uma novidade não... É coisa que já... Conhecemos bem... Né... Tá... A gente tem ali... Os recursos... Eu estou jogando o manete... Tá... Mas... A gente pode jogar... A gente pode jogar... No teclado... Comer as maçãs aqui... Se você quer água... Nós estamos com sede... Beleza... Matamos a nossa sede... Um... 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 E... Tá... Pra gente dormir... A gente tem a nossa casa... Beleza, a gente pode, então a gente vai poder construir o menu de criação, beleza, ok, Pegar o regador, tá, parece que a gente vai poder interagir com bastante coisa, né, Cortar a árvore, tá, é, beleza, o que a gente dá pra fazer aqui, depois de craftar, né, do craftar, tá, como que eu tô jogando pelo, pela manete, eu tô tentando decorar aqui, tá, tá, então tem uma porcentagem de, de, que tá craftando, então a gente tem que esperar, ali, é, deixa eu ver o que que é isso aqui, chave pra abrir, picareta, ok, tá, eu quero ver se tem inventário aqui, Tá, beleza, a gente tá no inventário, é, eu acho que vai ser mais recomendado jogar no mouse e teclado pra ficar mais fácil, né, Pela manete, fica um pouco de, fica um pouco difícil, né, selecionar, Beleza, eu, eu quero ir primeiro, É, realmente, vai ser mais prático ir, pelo mouse, tá, a gente tem o facão, a gente tem garrafa de água, temos maçã, semente couve-flor, algumas sementes aqui, tá, esse aqui vai ser essencial, tá, atalho 2, tá, a gente tem o status aqui, né, Tem nível 1, diferença, saúde, vigor, envenenado, fome, sede, cansaço, bem alimentado e bem descansado, Tá, só um forasteiro, a gente vai poder equipar itens, ó, isso é interessante, hein, Hum, eu não sei se vai mudar o, o personagem, né, a roupa, né, ou se é só status, né, Hum, tá, é, nós, gente, tem bastante coisa, hein, tem alguns outros atalhos aqui, que é o mesmo daqui, tá, eu quero colocar esse aqui, atalho, Ah, tá, podemos consertar, podemos largar, tá, eu quero colocar, Tá, picareta, Hum, Tabilidades, Olha, vai ter pesca também, Eletrônicos, vai ter o social, olha, Combate e exploração, Ah, cada nível vai destravar alguma coisa, hein, Tá, aqui, que é esse aqui, hein, Mensagem, Peraí, volta lá, Tá, esse aqui é a nossa missão, né, Temos agricultura, descobrir a história, Realmente tem muita coisa, Muita coisa mesmo, Isso é um bom sinal, Ah, aqui que tá o mapa, hein, Tem outros NPCs aqui, Hum, Ah, o calendário, Tá, esse aqui tem desenvolvimento, Vai ter relacionamento com os personagens também, Ah, o financeiro, Hum, É, basicamente vai ser um The Sims aí, né, Tá, eu queria mudar esse, Eu queria, Queria ver se eu pudesse mudar esse aqui, hein, Deletar item, largar e consertar, Esses atalhos aqui, Será que dá pra trocar, Não, não dá pra arrastar, É, não dá pra arrastar, né, Tá, deixa eu ver se, Por aqui dá, Tá, vamos vender a casa aqui, O que que tem, Tem nada, né, Tá, é, Conhecimento básico, Colete os seguros de recurso, 15 pedras, Agricultura básica, Colete terra para as plantações, Tá, Descobri a história, Visite Malulianas, E converse com a anciã, Aqui tem a nossa casa, Ah, minha mochila tá cheia, Tá certo, Tá, corda, A corda é uma boa, hein, A gente vai precisar de recurso, Veja ele construindo aí, Tá, vamos, Vamos inventar aqui, Ah, Vamos usar, Eu queria trocar esse aqui de lugar, Mas ele não, Não tá querendo trocar, Tá, Esse aqui é um, Tipo um filtro, Né, Tá, deixa eu ver se esse aqui vai funcionar, É, Ele não tá trocando, né, No meu jogo, É, não quer trocar, Não sei porque não quer trocar, É, Realmente não quer trocar, Não sei porque, Não quer trocar, Desconfigurou, Tá, Tá, vamos, Dois, Três, Tá, vamos ver se foi, Ah, agora foi, Ok, Então a gente tem que, Selecionar aqui, Tá, Provavelmente algum bug, Que não tá marcando, Aqui, Mas a gente, É só selecionar pelo teclado mesmo, Ele que vai, Selecionar, Tá, É, Vamos aqui, Ahn, Nesse set, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, Faltou o sete, né, Sete, Vamos colocar, Pode ser, Beleza, Beleza, Tá, Precisamos de 15 pedras, Mochila, Mochila tá cheia, Parece que a mochila tá cheia, Precisamos de terra, Precisamos de, Precisamos de, Dá pra nadar, Não, Beleza, Beleza, Provavelmente é pra pescar, Pedra, Olha que eu tenho que achar essa pedra, né, Maçã, Tá, Deve ser aqui, É, Ahn, Esse aqui dá pra descer, Ah, Beleza, Então, Para o que a gente craftar, Não precisa correr, Não precisa ser lugar específico, específico não... Eita, tô cheio, tá, não tô com fome, tá, tá, vou ter que largar alguma coisa pra poder mexer ali, né, vou largar esse aqui, hum, tá, tem alguma coisa que não pode ter volta, vai lá, aqui, isso, garrafa vazia, cogumelo vermelho, Beleza, primeiras três slots, vai pegar umas... Será que isso aqui fica permanente? Beleza, vamos ver quantos nós temos, temos 14, falta mais um... Mais um... Mais um... Beleza, parece que a música de um... Ficou silencioso, não é? Beleza, tá, pelo que eu percebi, aqui, é bem, é bem realmente, é bem, é bem assim, estilo... Fica feita de zero, vou ter que tirar bastante recurso aqui, hein? Vamos largar tudo, ó... Uma coisa que eu percebi é que ele recolhe automaticamente, né? É, isso mesmo. Tá, fita adesiva. Tá, vamos fazer a fita adesiva. E tábulas de madeira. Preciso de tronco de madeira. Preciso de fibra de planta. Beleza. Preciso de adesiva, preciso de gordura. Preciso só da gordura aqui. Ahn... Bom, como que é um jogo de... De craftar... A gente sabe que isso aqui vai demorar, tá galerinha? Então... É... Provavelmente... Vai ter muito, muito mais coisa. Tá, então... É... É esperar. É esperar o jogo ficar pronto. Eu acredito que assim que ficar pronto ele vai ter muito mais... Mais recursos, né? Ah... Preciso de mais. Não, eu preciso de três. Três, três. Tá, então... Deixa eu fazer uma. Ah... Isso aqui que tem gordura. Beleza. Tá. O mexilinho encheu de novo. Provavelmente deve colocar algo pra poder... Não tem que ficar usando esse aqui toda hora, né? Um que exclui diretamente. Acho que isso fica até sendo mais eficiente, né? Mais cinco fitas. Mais quatro. Beleza. Agora... Ah... Cabos de madeira. Então, vamos cortar as madeiras minhas ali. Até então, o comum tá respondendo de boa. Super tranquilo. Não tô sentindo nada assim... Nem... Ah... Nem. Não... Não tem. Não tem. Ah... Não tem. Ah... Beleza. Agora... Tabos de madeira... Tapos de madeira... Dezão de cinfa. Ah... 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 Não tem. Ah... A agricultura, pegar terra... Cadê a pá? Posso pegar em qualquer lugar? Não, em qualquer lugar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha a mochila cheia... Ah, pegamos outro recurso... Beleza, conhecimento básico... Agora aqui... Para terra nós pegamos... Falta mais um pouquinho... Beleza... Agora descubra a sua história... Visite a vila lá, né? Vamos ver aqui... Mineração... Cadê o mapa? Mata... Vai ter que andar por aqui, né? Tá, eu estou com fome ali... Já estou na fome... Beleza, estou na sede... Não é bem isso que eu queria fazer, né? Tá, deixa eu... Volto aqui no menu... Vou colocar aqui no 6... Ah... Só, né? Só! Tá, deixa eu... Sentimento de sede... Eu só não entendi por que a garrafa toda hora sai dali, né? Mas... Tudo bem... Ah... Tá... Então... A gente gasta... Um por um, né? Entendi... Entendi... Bom... Vamos lá... Vibra... Tá... Como que a gente não... Não movimenta a câmera aqui... Não sei exatamente para onde a gente vai ter que ir, né? Mas... Vamos indo... Tá... Esse aqui é nosso... Tá... 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 Realmente o que eu posso dizer, galera... É que... Tá rodando bem... Tá rodando fluido... É... É... É um jogo de mundo aberto... Exploração... E é um pouco de sobrevivência... Tem um multiplayer... Né? Eu acredito que... Quando o jogo estiver... Estiver pronto... Ele vai estar bem melhor... Ele vai estar bem mais dinâmico... Vai ter mais coisas... Pode ser também que ele tenha... Até... Dublagem, né? Então... É esperar para ver, né? Esperar para a gente ver... O que... O que tipo ela que é do jogo... Até então... O jogo está bem legalzinho... Bem de boa... Bem bonito... O que é isso? Opa... Ah... Inimigo... Beleza... A mochilinha está sempre cheia, né? É... A mochilinha cheia... Tá... Beleza... Se tem mais alguma coisa aqui... Preciso de uma chave... Realmente o que eu estou sentindo foco nesse jogo aqui... É... Aquelas músicas, né? De... De... Para passar o tempo, né? Deitar a musiquinha e passar o tempo do jogo... Ah... Entendi... Quando a gente... Bebe uma... Ela automaticamente... Ela... Ela vai se esvaziar... A gente vai lá... Enche de novo... Então... Vai precisar ter... Várias, né? Várias, né? Ela não enche no máximo salgado... Tá certo... Dá para escalar? Não... Não dá para escalar... Tá cheio... A mochila... Nossa... Tomei uma e morri... Deixa eu ver aqui... Ah... Os recursos não sumiu... Beleza... Ah... Eu morri... Deixa eu ver aqui... Ah... Os recursos não sumiu... Beleza... Deixa eu ver... A gente descobre mais alguma outra coisa de turiquinha. A gente tá com sangue merda já. Ah, gente, vai ter a seleção de escolhas aqui. Ah, gente. Ah, gente. Ah. E aí? Tábua de madeira... Cordas. Tá, a gente precisa de 15 tabulos né, deixa eu ver aqui... Tá precisando de corda... Bom, parece que os itens não vão sumir... Deve ser um bom sinal... Mas deve ser bem divertido quando liberar o multiplayer né... Aí deve ser bacana... Deve ser muito massa... Beleza... A corda ali tem que ver que... Tá, cordas aqui precisam de quê? Preciso de quatro né... Preciso de boa... Tem alguma coisa aqui? Não... Ah, curou um pouco do vigor hein... Tá, deixa eu dormir mais um pouquinho... Beleza... Na madruga... Opa... Isso... Hum... Eu vim aqui na cidade... Também tem minha reputação... Hum... Talvez madeira... Quantos 15 né... Esse inventário vai ser um problema... Hum... Mulher de cobre... Pedras... Pedra... Tear também... Beleza... Que pegue demora... Um pouquinho... Ok Beleza, 10 pedras A escuridão aqui É mata, hein? A mochila está cheia de novo Uma mochila difícil Ai O que a gente pode eliminar aqui? Esse pano, né? Beleza Vamos na escuridão Ok Agora vou ter que voltar na minha casa Descansar Esperar a ponte se conserta Concerca É Jogo bem de boa Bem de boa mesmo Pula Pula, 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 pula Pula Um acampamento Um acampamento, hein? Um acampamento Um acampamento Oxi, me deu nele ali pra não dar pra ver nada aqui Descobrindo mais coisas... Oh! Tomadinho, hein? Não dá pra interagir com isso aqui? Não dá não. Tá, tem uma parede invisível aqui, né? Interagir? Não, não dá pra interagir. É, tem reciclagem aqui, tem um parquinho... Opa! Opa! Ah, não é, do nada eles me socorreram. Hum! Bom galera, eu acho que isso aí deu pra gente ver esse jogo. Realmente esperar o jogo ficar pronto pra gente... Pra mim poder falar um pouco mais sobre o jogo. Mas até então o jogo tá bem bonito. Tá? Os comandos na manete não tá assim muito legal. Então recomendo mais ir pro teclado mesmo. É... E... E... Quando... Liberar um multiplayer nele vai ser muito legal. Mas é um jogo bem promissor, tá galerinha? Bem promissor mesmo. Acho que vale a pena dar uma chance aí pro jogo. Pro jogo. Tá? O jogo tem bastante texto. Então... Acho que é isso galerinha. Acho que realmente vai ter que... Vamos dar uma esperada aí no jogo. É... Esse jogo de não ter acesso antecipado aí. É... Tá bem legal. Tá? Bem da hora. É... Eu acredito realmente. Eu acredito que vai ter mais coisa mesmo. É... Quando ele estiver pronto. Então... É assim essa né? Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. É... Não esqueçam de dar um... Tapa no like. Tá conseguindo perceber notificações. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Dá uma força pra Ness. Aí. Não custa nada. E... Só... Só ajuda a gente. E incentiva a gente a trazer mais conteúdo como esse. Tá? É... E como sempre galerinha. O intuito do canal é sempre trazer jogos diferentes. Jogos aí. Que não são muito divulgados. E que... São muito bons. Aí. Vale a pena dar uma chance. Pra conhecer. Tá? É... Conhecer nunca é demais. Tá? E... Todo jogo também é um aprendizado diferente. Então... É isso aí galerinha. Então... É isso aí. Kotaro Rituki. Senki. Falou. Até mais. Sayonara. Tchau. 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 Tchau.